Olá, amigos do Mantra Juventino que seguem nosso canal, sejam bem-vindos. Você que acompanha nossos vídeos sobre os pré-jogos do Juventus na Copa Paulista, você que também que acompanha nosso canal para saber mais histórias, curiosidades do Juventus, e também para ver camisas novas que chegam ao nosso acervo. Essa aqui foi enviada pela loja Atrox, da Rua Augusta. Uma loja que tem coisas interessantes, nem sempre necessariamente sócio do Juventus, mas a gente já encontrou algumas coisas legais. E essa aqui, então, é uma dessas camisas que vale a pena, valeu a pena a gente ir atrás. Quero mandar um abraço para o meu amigo Paulo Sintra, que foi quem encontrou primeiro e mandou para a gente. Ele mesmo nem sabia que a camisa era tão importante assim, mas na hora que eu vi o anúncio, eu percebi. Olha só que a Atrox manda a camisa desse jeitinho aqui, e nós temos aqui alguns mimos, vamos ver do que se trata, hein? Tem aqui um cartão, que está dizendo o seguinte, bom, aqui tem os jogadores ingleses, porque afinal de contas a Atrox tem essa origem que defende o futebol britânico, inicialmente as camisas eram só de futebol inglês. Aqui atrás, algumas informações sobre como manter a camisa, né? Como conservar, são os mandamentos do colecionador, se possível, não está escrito aqui. Muito bem bolado esse cartão. Também nós temos aqui um adesivo da loja, olha só, e um cartão de visita que tem aqui também, da Atrox. Aqui, maravilha, muito bom, muito bom. E vamos ao que interessa, senhoras e senhores. Aqui dentro, é uma camisa, tem até um papel vegetal aqui para conservar, ó. Muito bom, muito bom. Camisa da Finta, com patrocínio Armarinhos Fernando, olha só. Vou virar mais assim para ficar mais fácil. Olha só. Camisa da Finta, patrocínio Armarinhos Fernando. Camisa com certeza de jogo, número 18. E por que eu disse que a camisa era tão legal quando o Paulo, meu amigo, me mandou o anúncio? Porque essa configuração, além da gente não ter na coleção, estávamos atrás. Porque foi exatamente desse jeito, com esse patrocínio, com essa marca de camisa finta, que o Juventus jogou contra o Fluminense no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão Série B, em 98. Aquele ano em que o Juventus e o Fluminense caíram para a Série C. E foi a única vez que o Juventus jogou no Maracanã. E foi um jogo em que o Juventus jogou com esse uniforme, desse jeito aqui. Então, é uma camisa, de certa forma, difícil. E a gente nem faz ideia como que apareceu na troca, né? Mas que bom que apareceu. E aí, a gente agradece também ao Paulo pela indicação. E assim a gente tem mais uma camisa muito legal, que faz parte do nosso acervo a partir de agora. Muito obrigado, então, a você que nos acompanha. Um abraço ao Paulo mais uma vez. Já mandei um 30 abraços para ele aqui. Legal também a Trox por mandar essas coisas aqui, que são importantes aqui para cativar o cliente. E isso aqui é mais importante ainda, que ensina a conservar as camisas. Porque se você não conserva direito, os patrocínios caem, né? E aí você vai ter que restaurar. E aí para restaurar, a gente chama outro amigo nosso que sabe fazer isso. Mas é isso. A camisa está muito boa. A camisa é de jogo. E semana que vem tem mais vídeo aqui para vocês. Curta, compartilha, se inscrevam. E semana que vem, a gente se vê. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí